Quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor Pra mostrar a imensidão do teu amor Esquecer a ilusão de entregar meu coração Quero a tua luz no meu caminho pra eu não tropeçar Se o perigo me cercar, abranda aí os corações Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Pura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Se o perigo me cercar, abranda aí os corações Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Pura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Pura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer